Pessoal, só lembrando rapidinho aqui, antes do vídeo começar, por favor, deixem um like se vocês gostarem do vídeo ou se o vídeo tiver sido de alguma maneira útil para vocês. Por favor, isso ajuda bastante. Bora lá! Vamos falar sobre Nova Atlantis? Mais um vídeo de Starfield para vocês. Nova Atlantis, a capital da United Colonies. A capital da United Colonies está localizada no planeta Jeminson, um planeta coberto de folhagem. Mas antes de nós falarmos mais da capital, a United Colonies é o segundo maior governo do Settled Systems, junto à ex-rival Freestar Collective. Já falei dela. Ainda existem algumas, entre aspas, mágoas e assuntos pendentes. Fecha aspas. A United Colonies é uma república centralizada que governa inúmeras colônias e não apenas possui o maior e mais forte braço militar do sistema Alpha Century, como também tem forte influência política. Alpha Century, lembrando, é um sistema que possui quatro planetas e oito luas. O símbolo da United Colonies é um U mais um C com uma estrela unindo ambos. Voltando ao principal, Nova Atlantis é a capital e mais importante cidade do sistema Settled. Sua população varia entre muitas raças, credos e etnias. Aqui em Nova Atlantis, você vai encontrar os Spacefarers, traduzindo seria viajantes do espaço. Aqui em Nova Atlantis, eles iniciam o recrutamento para a facção Constellation. Constelação. Aquela mesma das cores do robô Vasco. Se eu já não postei esse vídeo, eu vou postar em breve. Nova Atlantis é a cidade no universo de Starfield com a maior semelhança ao nosso planeta Terra. Nas imagens que eu estou mostrando, é possível ver o espaço porto da capital. Abre aspas para o narrador. Em muitos sentidos, Nova Atlantis é o futuro do que será o nosso mundo. Fecha aspas. Espero que tenham curtido. Nós temos ainda poucas informações de Starfield, mas à medida que eu vou buscando, vou trazendo aqui para vocês. Deixem um like. Um abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Deus abençoe. Valeu.